O que é mais importante na matéria de informática para o concurso do INSS de 2022? O edital já foi publicado, as provas são agora em final de novembro, a matéria de informática teve uma leve modificação em relação ao edital anterior e você tem um tempo que é relativamente curto, muito intenso de estudos para você estudar não só a informática, mas também todas as outras matérias do edital. Então eu acredito que se você acha importante saber o que é mais ou menos importante dentro do conteúdo de informática, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender, tudo bem? Eu sei que o seu tempo é precioso, a gente não tem tempo a perder, você vê que eu estou falando a palavra tempo aqui várias vezes, porque eu quero que no final desse vídeo você saiba exatamente quais são os assuntos mais ou menos importantes. Eu fiz uma análise estatística em cima do edital das provas aplicadas em 2016 para que você saia com este entendimento junto comigo. Tudo bem? Vem comigo? Vamos para o que interessa? Antes de mais nada, coisa rápida, se você não me conhece, eu sou o professor Vitor Dalton, eu sou professor de informática, eu sou também um dos fundadores aqui do Direção Concursos, nós somos um curso preparatório para concursos extremamente focado no edital, com uma preparação bem objetiva para que você consiga realmente a sua aprovação. E essas são minhas redes sociais, tá? Aqui é o meu Instagram, Prof. Vitor Dalton, pode dar uma moral lá, se você ainda não me segue, não me conhece. Meu canal no Telegram, Vitor Dalton, então quando eu estou ao vivo, eu costumo colocar o link no Telegram, você receber com certa antecedência. E aqui no meu canal do YouTube, onde você se encontra, Prof. Vitor Dalton, meu canal é bem fácil de encontrar, eu sou bem fácil de encontrar nas redes. Então se você está no meu canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever e deixe seu curtir nesse vídeo se você acha que esse conteúdo te interessa. Tudo bem? Vamos lá então. O que é o edital do INSS de 2022? É o edital praticamente copiado e colado do edital de 2015, né? Barra 2016. As provas foram em dezembro de 2015, eu fui professor nesse concurso. Então as provas, o edital foi publicado em dezembro de 2015, as provas foram aplicadas em maio de 2016, né? Você não teve esse mesmo privilégio, você tem aí pouco mais de 70 dias até a prova. E os conteúdos programáticos são os conteúdos apresentados a seguir. Conceitos de internet e intranet, um conteúdo muito comum. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Um conteúdo bem genérico no que diz respeito à informática para concursos. Esse item 3 é bem interessante. Por quê? Foi um item que sofreu retificação, porque no dia da publicação do edital, publicaram igualzinho ao edital de 2016, tinham colocado no LibreOffice. Mas aí no dia seguinte, o edital foi retificado e o conteúdo que foi inserido foi o Microsoft Office, tá? E isso muda tudo. Parece que não? Isso muda muito a sua forma de estudar e você vai entender o porquê. Item 4, conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10. E aqui já vai uma aposta minha, tá? Como existe uma sinergia muito grande no conteúdo de Windows 7 para Windows 10, eu aposto aqui que sua concentração, seus esforços nos estudos devam estar colocados para o Windows 10, porque você aprendeu Windows 7 por tabela. 5, noções de ferramentas de navegação e de correio eletrônico. E item 6, noções básicas de segurança da informação, vírus, worms e derivados, né? Aqui é ênfase em malwares, em ameaças e por aí vai. Conhecendo esse conteúdo, eu fiz uma análise estatística em cima da prova de 2016. O pessoal precisa de análise estatística? São realmente apenas duas provas, né? Tem concursos que minha análise precisa ser muito mais profunda, mas em 2016 teve prova para técnico e para analista. Caiu informática nas duas. Temos, inclusive, um total de 10 questões, porque foram 5 questões para cada cargo. Daqui a pouco eu vou falar minha aposta para esse ano de 2022. Enfim, veja que aqui você vai confirmar algo que eu cito muito quando eu falo de Sebrasp, que eu chamo de diluição de conteúdo. Então, o Sebrasp, ele realmente gosta de espalhar pelas provas os conteúdos que ele cobra. E, inclusive, faz algo que eu chamo de sorteio de conteúdo. O que é sorteio de conteúdo, professor? Veja aqui, por exemplo, que eu estou falando que na prova de 2016, caíram duas questões de LibreOffice Impress, o que seria o nosso PowerPoint, duas questões de Writer, que seria o nosso Word, e uma questão de Calc, que seria o nosso Excel. Mas o que acontece? A questão de Calc, que caiu para técnico, ela não cai para analista. As questões de Writer, que caíram para analista, não caiu para técnico. Então, tem uma triste realidade aqui, e eu preciso que você tenha consciência disso, que não existe, num primeiro momento, dada a quantidade de questões de prova, um conteúdo que se destaca mais do que o outro, e o que é pior, existe um risco que vai acontecer na prova de você. Não serão todos os assuntos do edital que irão cair na sua prova. Então, está lá, por exemplo, o Microsoft Office. Não vai acontecer na sua prova. Cara, eu boto minha mão no fogo aqui. Não vai cair questão de Excel, de Word e de PowerPoint ao mesmo tempo. Conceitos básicos de internet. Pode cair, pode não cair. Navegadores. Pode cair, pode não cair. Correio eletrônico. Pode cair, pode não cair. Existe esse risco. E isso é relativamente comum, infelizmente, na informática. Você tem um edital que muitas vezes ele acaba sendo extenso e você tem alguns conteúdos que você vai gastar algum tempo ali do seu estudo e você não vai ver na prova a cobrança daquele conteúdo. Isso pode ser frustrante, isso pode ser empolgante para alguns, mas eu preciso te trazer para dentro de uma racionalidade. Por quê? Porque eu acho que é essa a pergunta que você estava na sua cabeça quando você veio para este vídeo. O que priorizar? E lembra que eu falei para você que a entrada do Microsoft Office muda tudo no seu edital? Então, o que acontece, gente? Com base nesse edital, com base nesse conteúdo que eu analisei e usando a minha... Eu tenho uma década que eu dou aula para concursos de informática e usando toda a minha experiência em questões CESP, eu vou elencar aqui dois assuntos que eu entendo que você tem que estudar de informática, obrigatório, não tem como, você tem que estudar esses assuntos. E um assunto que não é que você não tenha que estudar, um assunto que ele não vai ter um custo-benefício tão legal e eu vou te explicar o porquê. Tudo bem? Então, vamos lá, professor. Diante do que está no edital, o que você acha que eu devo priorizar? Minha dica de prioridade, ela está em cima da estatística, tá? Agora, quase, praticamente todas as provas de informática do CESP, desde 2012 para cá, até mesmo nas provas que tinham pouquíssimas questões de informática, o SEBRASP, ele sempre, ele sempre, ele sempre lembra de cobrar alguma coisa de segurança da informação. E aí tem um jogo bom, né? Um risco, um custo-benefício muito bom. Segurança da informação é uma única aula no meu curso de informática, que tem um tamanho razoável, que tem conhecimentos que tanto são úteis para o nosso dia a dia, digamos assim, para a vida. Você vai ter mais cuidado aí na hora de mexer no seu smartphone, mais cuidado na hora de mexer no seu computador. E é certeza, cara, vai aparecendo na tua prova uma questãozinha ali, perguntando de um ransomware, perguntando de um antivírus, perguntando de um cavalo de Troia, perguntando de um horme. É certeza, assim. Quantas questões você acha que vai cair na prova do professor de informática? Alguns alunos me perguntaram. Ah, porque tem a questão do teletrabalho. Você não acha que com a ênfase do teletrabalho, professor, você não acha que pode ter algum aumento de questões de informática? Aí eu até respondi assim, olha, não há dúvida que o teletrabalho veio, que é uma realidade, mas eu acho que se eles estivessem tão preocupados com isso, eu acho que eles teriam mexido no conteúdo programático. Mas a sensação que deu é que o Sebrasp e o INSS estavam com tanta pressa de fazer o concurso esse ano, tanto até que a retificação foi depois. Primeiro publica aí, bota igualzinho aí. Ah, não, lembrei, a gente não está mais usando o LibreOffice. Coloca a Microsoft Office. Então, assim, não deram essa atenção toda para a informática. Gente, não é a matéria mais importante do concurso, é a matéria mais importante do previdenciário. Então, eu, professor Vitor Dalton, acho que nós teremos de cinco a, no máximo, sete questões de informática na sua prova. Lembrando que o edital do Sebrasp, ele fala assim, né? São 50 questões de conhecimento gerais, dentre todas as matérias, ele não diz exatamente quantas questões cada matéria vai ter. Então, a gente acaba tendo um chute com base no nosso feeling, na nossa experiência, diria que de cinco a sete questões. E dessas cinco ou sete, a certeza, no mínimo, uma de segurança da informação tem lá. É um assunto leve de estudar, é um assunto útil de estudar, é um assunto que, com certeza, estará na sua prova. O segundo assunto, para a minha aposta, conceitos de internet intranet. Professor, mas caiu só um em 2016. Mas é um assunto relativamente leve de estudar também. E quando a gente não olha só para o INSS, gente, e você para concurso, você tem que olhar para a banca examinadora. Você não tem que olhar só para aquele concurso específico daquele ano. Então, conhecendo o Sebrasp, como a gente conhece, esse assunto está praticamente presente em todas as provas. E é um assunto que também não é muito longo. Se não me engano, a primeira aula do meu curso é sobre o conceito de internet intranet. Então, é uma aula que também tem um custo-benefício muito bom. Então, você estudou aquele assunto ali, você vai entender ele, e caramba, a chance de aparecer na sua prova é muito alta. Então, essas são as minhas duas prioridades. Na hora que você estiver estudando informática, eu quero que você priorize esses assuntos. E o que estudar, se você tiver tempo suficiente? Gente, e não me confundam nesse momento, as pessoas gostam de confundir, porque todo mundo gosta, né? Professor, fala aí o que eu não devo estudar. Aí eu vou dizer para você, calma lá, eu não estou dizendo que é para você não estudar. Porque eu entendo que existem pessoas que vão ter pouco tempo e que dentro de cada matéria não vão conseguir ver tudo. E essas pessoas gostam de uma clareza, o que é mais importante. Gente, aqui, na minha opinião, o professor Vitor D'Alto. E agora, o que que... Professor, o que que eu tenho que estudar se tiver tempo suficiente? Se você tiver tempo suficiente, tudo, tudo, tudo você tem que estudar. Mas o que que tem o custo-benefício mais duvidoso? Por favor, e eu vou explicar por quê. Falei para você que o Microsoft Office muda tudo. Vou tirar isso aqui, né? Para não te confundir, que isso aqui está fora da edital. Falei para você que o Microsoft Office muda tudo. Qual é o problema do Microsoft Office, professor? Pode cair na sua prova? Pode, e eu acho até que vai. Acho até que uma questãozinha, pelo menos, vai ter de Office. Qual o problema do Microsoft Office, professor? Você vai ter a questão? O problema é o seguinte, gente. Microsoft Office não tem meio termo, não meio que estudar só um pouquinho é complicado. E se você estudar só um pouquinho, com todo respeito, é melhor não estudar nada. Porque estudar só um pouquinho, você vai gastar seu tempo e você provavelmente não vai estudar o que vai cair na prova. Então, eu vou dar um exemplo. Excel. Excel, no meu curso aqui no Direção, eu tenho três aulas de Excel para você. E olha que eu sou conhecido, não sei se vai ter alguém comentando aqui no chat, alguém que já estudou comigo. Eu sou muito conhecido por ser um professor que sou muito objetivo. Que fala direto ao ponto, o pessoal brinca comigo que às vezes o meu vídeo... Eu sou um dos professores que menos dá para acelerar o vídeo, porque todo mundo hoje estuda com vídeo, velocidade acelerada. Que o meu vídeo não dá tanto para acelerar, porque eu sou uma pessoa que fala um pouco mais rápido. E mesmo assim, eu tenho três aulas só de Excel. Uma aula que é o básico de Excel, falando sobre referências, mostrando a faixa de opções, alguns botões mais famosos. Uma outra aula só com funções do Excel, que é algo também que quando cai Excel acabam lembrando bastante. E uma terceira aula de Excel avançado, que é para quem domina ali as aulas 1 e 2 e está querendo acertar as questões mais difíceis que aparecem em prova. Eu tenho três aulas de Excel. Para Word, eu tenho duas aulas. Uma aula de Word básico, com aquilo que mais cai em prova. E uma aula de Word avançado, com dicas e macetes mais difíceis, para você acertar as questões mais difíceis de Word em prova. E ainda tenho uma aula de PowerPoint. Isso são seis aulas. Gente, metade do meu curso de informática... E isso tem motivo de ser, né? Como eu disse, não dá para ensinar pela metade. Metade do meu curso de informática é Office. E a outra metade é o resto do edital, que são os pontos 1, 2, 4, 5 e 6. Se entender o problema que existe na proporção, metade da informática, em termos de quantidade que você estuda, está nesse tópico. A outra metade está em todos os outros tópicos do edital. E qual é a possibilidade? É que a grande maioria da prova sejam os outros tópicos do edital, passando por esses aqui. E você tem um pedacinho proporcional, uma a duas questões, envolvendo metade daquilo que você tem que estudar. E que se você só estudar pela metade, eu diria até que as aulas avançadas você pode deixar para depois, mas pelo menos as aulas básicas, você tem que estudar tudo. Você não pode, ah, vou ver só rapidinho um pouquinho de Word. Cara, para ver um pouquinho rapidinho de Word, vai ver um pouquinho rapidinho de correio eletrônico que você ganha mais tempo. Então, existe um desafio aqui, que é você, se você tem pouco tempo de estudo, é ver os tópicos 1, 2, 4, 5 e 6 com prioridade aqui. E se você tiver tempo suficiente, você tem que passar pelo office todo, sabendo que a proporção das questões ali não é tão grande. E eu preciso falar isso para você, porque como o INSS é um concurso disputado, é muito complicado alguém falar para você, sai cortando isso, isso e isso, porque cortar isso é cortar questões que você vai acertar. Cortar questões que você vai acertar, você pode cortar a sua aprovação. Mas, como todos querem saber, e vocês me pedem muito, esse senso de prioridade, o meu senso de prioridade está aqui. Minha prioridade é segurança da informação, internet, intranet, conceitos de redes. E meu último item na fila de prioridade, mas que se tiver tempo tem que ser contemplado, é a parte de Microsoft Office também. Tudo bem? E aí, gente, está aqui. Como vocês sabem, eu sou professor do Direção Concurso. Certamente aqui na descrição do meu vídeo deve ter link para você visitar o meu curso de informática no Direção. Você tem também as minhas redes sociais para entrar em contato comigo, que se quiser tirar alguma dúvida. Mas, olha, eu sei que informática não é a matéria mais importante do seu edital, mas se você quiser ser aprovado, não só informática, você tem que mandar muito bem para o Evidenciário, mas vai ter que tirar as melhores notas em todas as outras matérias também. Nós do Direção, nós somos plenamente cientes disso. E é por isso que não apenas ter materiais e conteúdo de ponta para você conseguir a aprovação, mas eu acho muito importante também te dar essas dicas, te dar esse senso de direção para que você faça uma excelente prova no dia 17 de novembro. Então, gostou desse vídeo? Você achou que esse vídeo pode te ajudar de alguma forma? Por favor, se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. O seu feedback para mim é importante, que de repente, quem sabe daqui para o dia da prova até grave outro conteúdo, outros conteúdos que vocês acham que são pertinentes, que vocês acharam que eu faltei aqui falar. Mas o que não pode é você não ir para a prova com o máximo de direcionamento, com o máximo de informação possível e, claro, com o máximo de conhecimento possível. Estou torcendo de verdade para que você mande bem para caramba a informática e mande bem também em todas as matérias do concurso do INSS. E se você quiser, vai ser um prazer nós do Direção Concurso ajudarmos você em sua jornada até a aprovação. Um grande abraço e se embora!